Por que comigo não acontece? Por que só acontece traste? Por que eu não saio com ninguém? Por que eu estou há tanto tempo solteira? Por que eu não consigo um relacionamento sério? Por que ninguém me quer? Por que não dá certo com ninguém? E o que mais? O que mais você fala pra você? Sintonizar uma gêmea é muito fácil. Você sintoniza uma gêmea do mal, uma gêmea do traste, uma gêmea que vai afirmar a tua rejeição, que vai te rejeitar, uma gêmea que vai te abandonar, uma gêmea que vai te destruir, uma gêmea que vai te roubar, uma gêmea que vai te enganar. Por que é uma gêmea? Porque ela é. Ela é perfeita praquilo que você precisa. Então, primeiro nós temos que perguntar, por que eu preciso dessa pessoa na minha vida? Uau! Esse é o primeiro grande download. Vem aí, você tem aí uns crushs? Quem são os teus boy magia? Quem são os teus crushs aí que você fala o tempo todo que a gente sempre tem? A gente sempre tem aí alguém que tá na fila só esperando um telefonema e se você não tem, tem problema aí, tá? O que não é nenhum problema, nós vamos falar sobre isso, mas significa que as infinitas possibilidades, todas as infinitas realidades que estão em movimento, vibrando pra que você possa acessar, ela está parada. Então, teoricamente, se você realmente decretou e sabe aquilo que você quer, mas você não tem contatinho ali, aí você pode entender claramente que o teu campo está fechado. E aí nós temos que limpar isso, desobstruir pra poder acessar uma gêmea. Esse é um ponto. Agora, se você tem 50 contatinhos, o teu problema é igual a cada pessoa que não tem, porque você tem tanto contato que o problema é igual, só mudou o sintoma, porque ninguém te leva a sério, porque são todas as pessoas que vão afirmar que você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Então, o problema é o mesmo. A gente tem que estar no equilíbrio. Então, vamos voltar. O primeiro grande download que eu quero com que você compreenda, tá? Quando eu resolvi, então, por exemplo, assim, ó. Eu fiquei nove anos sozinha. Percebam que eu não estava nove anos solteira, porque eu não estava disponível. Durante nove anos eu estava sozinha. Eu tinha esse discurso. Quem é meu aluno sabe. Ah, Elaine, se tudo isso que você fala aí e tal no holococriação funciona, por que você não tem ninguém? Porque eu não quero. É uma opção não querer. Neste momento, eu não quero, porque eu não vejo como encaixar essa pessoa na minha vida. E outra, era meu discurso de dois anos atrás. E outra, eu sei que para ter alguém na minha vida, existe um trabalhinho para ser feito que eu não tenho tempo de fazer. Que trabalho é esse? Limpeza. Faxina. Eu tenho que limpar as minhas crenças. Eu tenho que limpar o que eu penso sobre homens. O que eu sinto a respeito dos homens. Eu tenho que limpar tudo isso. Eu tenho que me reprogramar para poder acessar a alma gêmea. Então, eu ficaria aqui falando, gente, duzentas horas sobre a alma gêmea. Eu vou só responder, tentar ampliar a tua consciência para que você possa compreender por que com você não acontece. Então, um ponto importante é um grande salto quântico. Olha só. O primeiro passo é o seguinte. Eu quero. Ok. Eu quero. Perfeito. Então, eu quero uma alma gêmea. Para eu ter uma alma gêmea, eu preciso ser a minha alma gêmea. Primeiro. Uau! Faz sentido. Então, pega essa aí que eu quero finalizar o que eu acabei de falar. Se eu realmente quero uma alma gêmea, eu quero ter alguém que me ame, alguém que eu ame, alguém que eu sinta segurança, alguém que eu vá compartilhar os meus sonhos, que eu vou dar risada, que vai me fazer feliz, que vai me amar. Eu preciso primeiro fazer isso comigo. Eu primeiro preciso ser a minha alma gêmea. Eu preciso me cuidar, me levar para passear, eu preciso me amar, amar a minha presença, tomar um vinho comigo mesmo, tomar uma espumante comigo mesma, fazer um jantar para mim sozinha. Eu preciso me namorar, eu preciso me amar. Eu preciso me amar. Eu preciso me amar. Eu preciso me amar. Eu preciso me amar.